Os tempos mudaram no planeta Terra, e o território de identidade da Bacia do Jacuípe, localizado no semiárido da Bahia, também vem sendo atingido pelas mudanças climáticas, que tem duas causas principais. Uma é de nível global, causada pela queima de combustíveis fósseis. A outra é local, causada principalmente pelo descatingamento para a criação de pastos. Segundo uma pesquisa científica conduzida pelo Adapta Sertão, junto à Universidade da Califórnia, San Diego e o Centro Clima da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 1962, houve uma queda de 30% de chuva, aproximadamente 300 milímetros, e a temperatura aumentou 1,75 graus Celsius. Esta variação do clima prejudica principalmente as formas de produzir, que dependem diretamente do armazenamento de água, sendo necessário desenvolver e utilizar novas estratégias para este objetivo. Visando isso, o Adapta Sertão, através do Prêmio Mandacaru, buscou levantar estas informações. Com o projeto Prêmio Mandacaru 1, foi desenvolvida uma pesquisa com produtores de palma forrageira e produtores de cisterna calçadão. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o que armazenava mais água e o que gerava mais renda para o produtor. É interessante ressaltar que a coleta de dados foi realizada pela Cooperativa Sertão, juntamente com a Universidade da Califórnia, que foi a responsável por sistematizar os dados. Essa pesquisa foi bastante importante para a cooperativa, pois a mesma pode acompanhar o levantamento dos dados, além de ter acesso aos seus resultados. A equipe de pesquisa do Adapta Sertão entrevistou e gravou dados de 60 famílias de agricultores que tiveram acesso à palma forrageira e 60 famílias de cisterna de produção. O resultado da pesquisa aponta que um investimento de R$ 9.732,00 em palma forrageira consegue gerar em média R$ 2.014,00 por ano em renda líquida, enquanto uma cisterna com o mesmo valor consegue gerar R$ 789,00 durante o mesmo período. A pesquisa ainda aponta que o custo unitário médio para a produção e construção desses reservatórios de água é de R$ 190,00 por metro cúbico no caso da cisterna calçadão e R$ 100,00 por metro cúbico no caso da palma forrageira. O resultado da pesquisa mostrou que a cisterna calçadão é com certeza uma tecnologia social muito importante para a região semiárida, porque o produtor familiar que está recebendo a cisterna, ele consegue gerar uma pequena renda e aumenta a segurança alimentar das famílias que moram no meio rural. Mas fazendo uma comparação entre custo e benefício entre a cisterna calçadão e outras tecnologias sociais, como por exemplo a palma forrageira ou a construção de pequena e média aguadas, ficou claro que o custo benefício talvez é um pouco maior no caso de outras tecnologias sociais como a palma forrageira e o custo de armazenar água em pequena e média barragem é significativamente menor em comparação com a cisterna calçadão. Outro levantamento feito pela pesquisa sobre tecnologias estratégicas para fomentar a produção de alimentos e a segurança alimentar das populações que moram nas áreas rurais foi um estudo comparativo entre pequenas e médias barragens que tem um custo de 20 a 80 centavos por metro cúbico de água. Com a pesquisa constatamos que barramento de rios é um método muito eficiente, pois ele consegue armazenar um grande volume de água por um longo período de tempo, com isso perenizando o rio até certa área a montante do barramento. Notamos também que os açudes ainda são muito eficientes, pois dos açudes analisados, cerca de 80% não secou, ou secou só uma vez no intervalo de 10 anos. Porém, para sua construção é inundada uma certa área, a depender do tamanho do açude. Concluímos que os dois métodos são eficientes e necessários dentro de um programa de aproveitamento de água, levando em consideração a situação de cada lugar e a disponibilidade financeira. Entre as ações em prol da resiliência seca, adaptação à mudança climática e preservação do meio ambiente, desenvolvidas pela Sociedade Civil Organizada do Território da Bacia do Jacuípe, se destacou o segundo seminário Águas da Bacia do Jacuípe, que foi realizado nos dias 24 e 25 de março de 2014, na cidade de Riachão, onde foram dialogadas e debatidas políticas públicas em torno das questões dos recursos hídricos existentes, com o intuito de assegurar o suprimento das necessidades de água de uso doméstico e de produção no futuro, e também questões relacionadas ao bioma caatinga, bem como sua preservação e exploração sustentável. Esta atividade teve a participação do Adapta Sertão nas mesas de discussões e nos espaços de intervenções e o apoio do Prêmio Mandacaru. Um dos pontos que ultimamente vem sendo bastante crítico em nossa região, a questão da maneira que é capturada a água, da maneira que é armazenada. Uma vez que ela cai pouca, quando cai, cai desordenada e a gente precisa estudar metas e tentar buscar projetos que possam acumular cada vez mais as águas. E quando se faz um evento quanto este, isso acaba estimulando, até mesmo provocando as pessoas para estar, no caso, estudando melhor seus espaços, a água disponível, o que pode fazer e como pode fazer. Acho que o caminho, tenho certeza que é isto, de fazer acontecer, construir conhecimento juntos e aí estão, universidades, agricultores, conhecimento popular, conhecimento científico e aí a gente trocando essa grande experiência e transformando isso num grande marco, talvez em grandes ações. Nesse momento de planejamento, se transformar num objetivo onde a gente possa sair daqui com algumas orientações daquilo que a gente vai estar fazendo nos próximos dias, nos próximos meses, de ter um material que possa, de fato, nos orientar em torno da questão da gestão hídrica aqui no território da Bacia do Jacuípe. O Prêmio Mandacarô foi vital para a realização do evento, considerando que o Código, na verdade, age dentro dessas parcerias. Então, foi muito importante o Prêmio Mandacarô estar presente e o Adapta Sertão também, que fez essa contribuição também com as palestras e intervenções ao longo do encontro. Diante desse contexto, entre pesquisas científicas e anseios socioambientais, acreditamos que se não preservarmos e respeitarmos as águas e o meio ambiente, a atual situação tende a se agravar através da desertificação, transformando o semiárido nordestino em árido, além de outro fator preocupante da mudança climática, o aumento da temperatura e a concentração das chuvas em determinadas regiões e diminuição em outras. Mas a natureza apresenta esses sintomas para despertarmos e olhar o recatingamento como estratégia para guardar a água através da caatinga e reverter a situação, pois a vegetação é a estratégia mais eficiente para manter a água no local e contribuir com a formação de nuvens e de chuva. Não aceito desculpa, trabalho a gente aguenta, nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa, nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Ninguém mais duvida que tem solução, essa luz que brilha adapta a sertão. Ninguém mais duvida que tem solução, essa luz que brilha adapta a sertão. Essa luz que brilha adapta a sertão. Essa luz que brilha adapta a sertão.